Bora terminar seus estudos e olha só, você que está acompanhando essa semana essa série de dicas, de informação e realmente gente, de conteúdo, de novidade para que você garanta o seu certificado. Tenho acompanhado todos os comentários da galera que tem deixado aí, o agradecimento por esse esforço que nós estamos tendo aqui de comunicar a todas as pessoas que querem de verdade terminar os seus estudos, o que tem de melhor, o que tem de novo, qual que é a grande mudança que tem e as pessoas que têm aproveitado isso aí. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a idade. Será que tem uma idade correta aí para você terminar os seus estudos, para você aproveitar hoje o que tem de melhor, de mais fácil? E essa é uma dúvida frequente de muitos alunos que acabam procurando aí os projetos de supletivo, os projetos de complementação, os projetos de EJA, educação de jovens e adultos e chegam até o nosso projeto e perguntam Tiago, eu posso fazer, né? Eu vou tratar claramente aqui sobre isso hoje. Primeira coisa, quem são essas pessoas que podem acelerar os seus estudos? Porque todo projeto de supletivo é isso, é quando você acaba pegando o quê? Você pegando um atalho, né? Uma falha que você teve lá atrás, acabou saindo da escola e agora você não tem mais tempo para voltar lá na sétima, oitava, o primeiro, o segundo, esperar três, quatro, cinco anos. Então o supletivo ele é sempre um atalho. Você está corrigindo ali uma falha que acabou afastando você da escola e você agora está acelerando os seus estudos. Qual que é a idade para isso, né? Quem pode realmente se valer dessa aceleração? E basta você ter 18 anos na data da prova. Então você tem que, ah, Tiago, eu estou aproveitando a prova do ESEJA, eu vou fazer uma prova de certificação, vou fazer uma prova aqui no núcleo, eu posso ou não posso fazer? Se você tiver 18 anos na data da prova, você pode sim fazer, né? Recebemos várias demandas aí de alunos de 16, de 17, às vezes até mais novo e a gente sempre fala, cara, você tem que voltar para a escola, você não está ainda no direito, você não pode ainda fazer um supletivo. Até 18 anos o Brasil entende que você tem que estar matriculado e frequentando uma escola regular, isso para o ensino médio. Existe outra regulamentação para o ensino fundamental que dá aí só com 15 anos. Então se você tem 15 ou 16 anos e parou lá na quinta, sexta série e quer terminar o ensino fundamental, ok, vale. Mas o nosso grande foco aqui, o nosso grande público é o pessoal do ensino médio, que parou sim na quinta, na sexta, na sétima, mas já tem mais de 18 anos. Então hoje a informação é direta e é muito simples. Você tem 18 anos ou mais, você está apto para realizar as provas de certificação, para retomar os conteúdos pedagógicos e realmente adquirir o seu certificado. Se você não tem 18 anos, você tem que aguardar realmente você completar essa idade e aí sim você pode se valer, você pode aproveitar também essa facilidade e terminar os seus estudos pelas provas de certificação, por esses supletivos, ok? E a idade máxima? Será que tem, Thiago? Nós já atraímos alunos aí de 60 anos, 60 e poucos anos. Será que 70 anos a pessoa pode fazer? Gente, isso não tem limite, é óbvio, né? Vai depender da força de vontade, da coragem, da iniciativa das pessoas. O que tem é a idade mínima. Se você tem 18 anos, bora terminar os estudos. Vamos lá, acelera aqui com a gente. Assine o nosso canal que você vai estar recebendo diariamente conteúdos exclusivos, conteúdos separados aí para você e que com certeza vão valer a pena para que você garante o seu certificado. Se você ainda não curtiu a nossa página do Facebook, termine seus estudos. Vá até a nossa página. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no Facebook, curta a nossa fanpage aí e você vai estar recebendo sempre conteúdos exclusivos. E tem o guia, tá? Que é 5 dicas matadoras para você garantir o certificado de conclusão, que também vale a pena você baixar o e-book 100% gratuito. É só deixar o seu e-mail ali, eu vou te mandar no seu e-mail e você vai poder fazer o download. Vai fazer o download ali na hora mesmo que você já vai receber esse e-book aí. Acompanha aí essa semana. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo qual que é a sua próxima dúvida que eu vou estar respondendo. Valeu, boa semana, bora terminar os estudos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí